Gente, esse banque aqui tá com decoração de Natal bem lindo aqui no lugar que é importado. Ó, 25 reais. Ela tem essas coisinhas dentro. Elas são enfeitadas por dentro. Mas tem vários outros modelos, ó. Tem um kitzinho assim, ó. Aí tem quantos dessa aqui? Tem os pisca-pisca com as estrelas. Ô moça, assim fica de quanto? 30. 30. 30 reais, ó. Tem assim, ó. Bem lindo. Assim, nele tem essa e tem assim, ó. E um só. Tem as... Virlando pra você enfeitar em casa, assim. 15 reais, ó. E tem os coisinhas coloridas. Olha como eles estão lindos. Tem essas flor que dá pra botar na árvore, assim. Os hastezinhos. Que eles ficam bem bonitos. E tem variedade de pisca-pisca também, ó. Tem as coisinhas de bola, assim, com o tradicional. E várias cores também, ó. Olha esses daqui, como tão lindos pra pendurar. Tem várias coisinhas diferentes. Ó, tá tendo as bolinhas rosas. Tem as suítinhas pra você fazer os laços em casa. E tem aqui a árvore de Natal, ó. Tem até rosa. Ó, tem ela pequenininha. Tem ela verde. Tem ela rosa. Vamos tá de carinho. Tem a rosa pra quem gosta. Tem branca também. E a rosa é bem grande, ó. Deixa eu botar o celular pra baixo, ó. E ela fica bem cheinha, ó. Só é baixar um pouquinho aqui. E você bota o festão no meio e ela fica bem volumosa. Ó, porque essa daqui ela é um pouco mais rala. Ó, e o banco tem outras coisas também, ó. Tem assim de pendurar, ó. Pra botar na porta. Ó, esses daqui, como tá bem bonito. Ó, esse é tipo aquele haste que eu mostrei. Tem gente que bota dentro da árvore. E ela tem essa parte de cozinha também. Ó, 10 reais os kitzinhos de depósito. Esse aqui já vem com a poncheira. Bem legal. Tem garrafa de café, tem tábua de carne. Ó, tem tábua de vidro também. Ventilador. Eu vou pegar o cartãozinho deles. Caso você se interesse em alguma coisa, eles têm a loja que funciona durante a semana também. É só entrar em contato. Ó, gente. Aqui é a importadas. E aqui é as informações de contato. Ela bem na decida principal da Feira do Paraguai. Já veio o piso pisqué? Ó, gente. Esse banco aqui é da Feira do Alumínio. As canecas estão saindo a 12 reais. É bom que elas vendem ela assim em sortida, ó. E vendem ela também com o piso. Caso você queira montar o kitzinho. Ela assim fica quanto, moça? Ó, gente. É 15 reais com o piso também. E tem várias cores, ó. Tem poncheira ali de 13 reais. Tanto ela baixa como ela alta. E tem os pratos aqui de 10 reais, ó. Tem aqui, ó. Esse é bom pra botar sopa. Tem os pratos de 12. De 10 no fundo. E aí tem a parte dos plásticos também, ó. Garrafa de 45. Tem de 170. Essa daqui com o filtro. Tem faquete de 20 reais. Ó, tem essa parte aqui, ó. Tem até penico. Nossa, é 3 reais. E assim, a partir de? 7. A partir de 7. 8, 10. É aumentando. Tem de cheira. 12? 12, menor. A maior de 18. 12 e 18, ó. 2. Tem copo de plástico. Garrafa de botar na geladeira, ó. E tem aqueles organizadores também. Eles andam em cadeira. Jarro. Tem assim, os kits de condimento, que é 2 em 1. Ó, tem caqueiro. Tem os baldezinhos de botar planta. Banco. E tem a parte também do alumínio. Tem pra cá. Prato transparente. Tem assim de 10. Ou esses aqui de botar bolo, pudim. Tem pedisqueira. 12 reais as tijelinhas, ó. 11 reais a caixa de copo. Tem xícaro com os perezinhos de 18. Esse aqui é 80 a caixa. Acho que vem com 24. Esse aqui. Tem assim, elas maiores. E é bom que tem os preços, ó. 60. A caixa, eles é com 24. Tem de 80. Esses dosador. Esse aqui também é 80. 90. Esse copo aqui. Todos esses é com 24. Acho que tá assim, é 140. Esse aqui de 120. Tem chopeira também, ó. Tem de botar contimento. Esse aqui fica bem bonito. Esse é quanto, moça? 6. 6 reais, ó. As travescinhas de inox de 11 reais. Tem marinex também. Joguinho de faca, ó. Com afiador e com a faca. E eu vou mostrar lá na frente que tem a parte do alumínio também. Ó, tem os baltes grandes de guarda-roupa. E pra cá tem as linhas grandes de panela de pressão, ó. Tem de 45, 55. Tem de 80. Tem essas grandonas, ó. Oferecemos preços especiais para a tacadista. Tem pra cá esses... Moça, tá grandona. 100 reais essa daqui. Essa daqui é de 80. Gente, quem tá precisando de cabeceira de cama, tem de solteiro e casal aqui na Feira do Alumínio. Casal fica 270. E solteiro, 170. Acho que elas tem outros tons também. E é bem fofinho. E tem também modelos de porfa. Tem vários modelos, ó. Modelos e cores. Os banquinhos ficam de quanto? 80 reais. Então eles são bem fofinhos, bem... Trabalhados. E tem umas cores bem diferentes. Tem liso e tem estampado também, ó. Tem também os armarinhos de... É 160, né, moça? Tem ele assim, ó. E tem ele já bem arrumadinho. Com porta. Dá pra botar no banheiro ou no quarto. Ó, ele só com três. Esse modelinho aqui fica de... 230, ó. E tem só as pecinhas, assim, de 100, de 150. É bem bonito, ó. Tem as cadeirinhas infantil também. Ah, é infantil a partir de quanto? 35. 35, ó. Tem assim, tem ele pequenininho também. Tem esse modelo aqui que tá bem diferente, ó. Tem este, ele é um travesseiro em cima. E tem os baús também que eu vou mostrar. Ó, tem essas daqui. E tem esses daqui, ó. Que dá pra botar. Ou pra sentar nos pés da cama que ele abre. É bom que dá pra guardar coisas. O baú fica de... 110. Tem sapateira também, ó. As cadeiras de balança é de vocês? Não, não. Aí, assim, o kitzinho fica quanto? Cada uma fica de 110, borboleta. Ó, gente, borboleta. Cada uma fica de 110. Aí tem a cor que você preferir. Tem essas daqui com... Que dá pra botar os braços. Tem os puffs, assim, também, mais tradicional. Vocês têm cartão pra contar ou só vem daqui? Tu quer passar? Eles ficam bem na descidinha da Feira do Paraguai, aqui, em frente a esse estacionamento, aqui, das vans. Ó, gente, até GM estofados. Mari e Giovanni. E aqui tá as informações de contato. Ó.